Ai, ai, eu já tô quase chegando, ai, eu acho que eu vou pegar o Natalho pra cá. Ai, eu vou, eu vou pra cá. Caramba, não dá pra enxergar nada. Uau. Hum, não, não dá pra enxergar nada. O que eu faço aqui pra cá? Ah, não, não. Não, 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 não. Ah, 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 ah. Ai. Onde é que eu tô? Ah, ah não, eu tô no aquário do Mosasauro. Ai, eu preciso sair logo daqui antes que o Mosasauro me veja. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Essa ilha não dá mais pra ficar. Onde é que é a saída? Eu preciso sair logo dessa ilha. Eu preciso escorrer e muitas pessoas adotadas. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Ah não, deve ter alguma coisa nessas caixas que eu possa usar, alguma coisa que eu possa me definir.